Olá, jovens padamãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E cá estamos com mais um dia de alugar fita, então chega de falação e vamos logo para o gameplay de hoje. Eu sou o rei das gambiarras, então achei esse jogo aqui do Inspetor Bugiganga. Não conheço, nunca joguei quando eu era pequeno. Vamos ver agora, press start, vamos ver como é que é o jogo do Inspetor Bugiganga. Uma criança fugindo ali de um vilão. O que é o cérebro? Doutor Clow está atrás de mim, fale para o chefe Kindling. Ok. Então tá bom, vamos resgatar a criança. Inspetor Bugiganga. Eu adorava esse desenho, era muito bom. Feito da Simon. Ah, é o chefe... Ah tá, acho que eu estou me lembrando. Olha lá, ele saiu de dentro da coifa. Ah, minha sobrinha Penny foi adesida pelo doutor Clown. Ela está num castelo mal assombrado. Temos que resgatar. A mensagem vai se destruir. A mensagem destruiu na cara do chefe. Ah, é o carro dele, parece um DeLorean. Não me lembro nem se não era um DeLorean, mas parece. Aqui é o soquinho. Aqui tem... Já gastei. Aqui eu mudo. Ok. Peguei a mãozinha. Ah... Aqui pega, tá. Hum... Ok. Legal. Pegamos uns... uns ganchos aqui. Tem coisa aqui para baixo? Não dá para ver? Não, acho que era um abismo mesmo, né? Ok. Ok. Aqui é um abismo. Ah, agora tem outras coisas para voar agora. Olha só. Ah, é só para planar? Hum... Onde é que é? Ah, aqui, né? Ah, que burro! Ah, desde o início. Assim também nos complica a vida, né? Desde o início para matar. Ok. Os helicópteros. Não. Não. Um botão. Nossa, o que é isso? Não sei o que é isso. Ah, não! Ah cara, como é que eu faço? Não sei. Como é que eu faço? Como é que eu faço para passar dali? Se eu tirar... Não sei tirar. Não deu. Acho que eu sou ruim no jogo. Acho que tá entendendo isso. Tem as coisas... Tá... Não, era para tirar ali. Tá difícil no caso. Não sei. Não sei. O que é que eu faço? Olha, era para ali. Por que eu não posso ir ali? Por quê? Por quê? Ah, não sei. Vamos tentar de novo ali. Aqui. Assim então. Não sei. O que é que eu tenho que ter um míssil? Como é que eu faço? Acho que era para dar soco nele. De repente. Era para dar soco? Era para dar soco no bichinho ali? No Dr. Clown? Não sei. Não sei. Não sei. Aqui, aqui. Tá. Aí a gente aciona isso aqui. E vai andando assim. Tá. Aí agora... Ok. Pegamos a roupa de novo. Tá bom. Ai, Jesus. Tem uma bomba. Tem raios. Raios e trovões. Ok. Passamos. Ei. O que é repassado? Eu faço? Ah, Henrique era assim. Viu? Ah, legal. Ele dá com a cabeça na coisa. Olha lá. Tem uns monstros árvores ali. Chapéu. Olha o chapéu. Olha o chapéu. Tem mais nada? Deu? Era só isso, chapéu? Então tá bom. Ai, Jesus. Coitado. Não tem roupa. Ai, meu Deus. Eu vou amenzar, velho. Não tem uma roupa aí pro coitado. Coitado tá sem roupa. Vai pegar uma friagem. Vai pegar esse... Ué? O que é isso? Não sei o que era os balões dos cachorrinhos, mas... Ai, fui. Só fui. Estamos no castelo. Cadê minha sobrinha? Uma bomba. Tem um... Tem um rato ali. Tem um rato. Mais uma bomba. Ele tem uma roupa, né? Coitado. Não vai nada aqui. Tá bom. Ah. Ah. Jogar bomba agora. De repente aqui nesse... Ou não. Ou sim. Peguei a roupa. O que que temos aqui? Temos de novo um portal. Olha os cachorrinhos. Olha os cachorrinhos. Cachorrinhos. Roupas. Cachorrinhos. Roupas. Uma vida. Roupas. Cachorrinhos. 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 Já é os. Tá acabando meu tempo, né? Onde que tem que ir? Cadê minha sobrinha? Morreu. Ah, não. Não. Ah, não. Peguei um vermelho. O que será o vermelho? Interessante. Não. Morreu. Saiu-te. Olha. Chegamos, chefão. Vou pegar umas bombas nele. Ah, o doutor garra. A garra. Quase entrou a história. A garra. Tá pegando fogo, bicho. O que que eu faço aqui, Jesus? Tem que dar porrada no candelabro. E morrer. É o do... Não. 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 Tem que me dar com um gato morto na cabeça até latir. Não. Como é que eu consegui uma peripécia dessas? Ah, não. Lá está ele sem roupas de novo. Tá, acabou as chamas. Então tá, né? Derrotamos o doutor garra. Tá bom, então. E era isso. Esse foi o nosso dia de alugar fita de hoje com o Inspetor Bujeganga. O jogo é divertido. Não vou negar isso. Porque eu gostei. Assim, ó. Pro época do Super Nintendo, eu com certeza gostaria de ter jogado mais esse jogo aqui. Né? Nunca joguei naquela época, mas se eu tivesse experimentado, com certeza alugaria essa fita muitas e muitas vezes. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação do vídeo e ajudar na divulgação do canal. É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Nossas páginas estão aqui embaixo, como sempre. E eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até a próxima! Tchau, tchau!